Falando sobre uma ocorrência registrada no comecinho da manhã aqui na cidade de Uberlândia. Um homem foi baleado três vezes no bairro Aclimação. Quem tem as informações e chega com todos os detalhes ao vivo aqui no nosso Balan Geral é o nosso querido Tarsis Duarte, claro, também explicando sobre o trabalho da polícia em relação a este fato registrado bem no comecinho dessa segunda-feira que assustou e muito os moradores. Tarsis, pontualmente, meio-dia, meu amigo, bem-vindo. Ótima semana, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha, esse crime foi registrado na avenida Orlandina Ondina, que fica no bairro Integração, perdão, no Aclimação, porque os bairros são muito próximos ali, no bairro Aclimação, zona leste aqui de Uberlândia. Segundo a polícia militar, um carro emparelhou com o carro da vítima. Nesse veículo estavam três ocupantes e todos eles começaram a atirar. A vítima foi atingida por três disparos. Estou aqui com o Tenente Sobrinho, da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência registrada no início da manhã de hoje aqui em Uberlândia. Tenente Sobrinho, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. O que a polícia já apurou sobre essa história? Boa tarde. Como se colocou, né? Por volta de 8h20 aí, recebeu uma denúncia de disparo de arma e pessoa ferida no local. Chegando, o que a gente levantou? Que a vítima deslocava para o trabalho e ela tinha o costume de parar em uma padaria para tomar o café da manhã. E nesse dia ela fez a mesma rotina. E assim que ela para, cerca de cinco segundos posterior aí, já chega um veículo, veículo tipo traca, para do lado e já começa a efetuar disparo contra essa vítima. Por sorte dela, um disparo atinge o lado da porta, não é diretamente atingi-la. E como era um tiro de calibre 12, um desses chumbos acerta a cabeça da vítima. Ela consegue sair pela porta do outro lado e o pessoal atirando. Ela consegue correr, dar a volta no quarteirão. Nisso, eles fazem uma manobra de marcha ré nesse veículo e vão atrás. Ela consegue dar a volta no quarteirão e voltar para o mesmo local onde aconteceu os primeiros disparos e em seguida entrar em um comércio em frente e consegue se omizear num telhado lá de uma igreja. Nesse interior eles retornam. Eles retornam, só que aí já não conseguem localizar. E desistem ali do intento, talvez até achando que tivessem conseguido ali o que realmente foram tentar. E nesse interior eles deixam o local, nossas equipes já rapidamente já chegam e já constatam toda essa situação aí. Agora percebam que pela forma que o crime foi cometido, se tratava nitidamente de uma execução. As três pessoas estavam armadas e todos eles atiravam com o único intuito, matar esse homem que tomava um café ali na Avenida Orlandina Ondina. Agora, Tenente Sobrinho, a polícia já sabe o que seria a motivação desse crime? Olha, lembrando que nós já temos identificação de um desses autores, já chegamos inclusive a endereço dele, estamos em diligência aí na captura dele para conseguir prendê-lo ainda hoje. E consequentemente vamos chegar nos demais. Em relação aí à motivação, a vítima alega que há cerca de dois anos atrás, ela cometeu um homicídio contra o irmão desse que foi identificado. E ela acredita que seja vingança a ação de hoje aí contra ela. Ou seja, ele identificou ali quem estava atirando contra ele? Sim, apesar de dois estar ali com os rostos tapados ali, ele identificou um deles aí como sendo o irmão daquele que ele matou há cerca de dois anos atrás. E como é que está a vítima? Está bem, ela está bem, está consciente. Apesar de ser vários espaços contra ela, deu muita sorte ali, sendo atingida na cabeça por chumbos, ou seja, da calibre 12, nas costas do mesmo jeito, e um no antebraço esquerdo também, que seria ali o mais grave. Mas está consciente, está bem. Muito obrigado pelas informações, Tenente Edmar Sobrinho, direto do 17º Batalhão de Polícia Militar, atualizando as últimas informações com relação a essa tentativa de homicídio registrada hoje aqui em Uberlândia. A mais atual informação é de que o autor, um dos autores, já foi identificado pela polícia. E é questão de tempo para que os outros dois também sejam identificados e localizados, viu Rafa? O que a gente espera e lembre-se, a sociedade, a população pode ajudar no trabalho que é feito pela polícia a partir de agora com informações e com denúncias. O que chama a atenção, você que é morador ali do bairro Aclimação, nós estamos falando de um crime registrado em uma padaria. Veja o seguinte, uma segunda-feira de manhã, as pessoas estão se deslocando para trabalhar e é comum muita gente parar numa padaria para tomar um café, para fazer um lanche, para se preparar para sair. E isso aconteceu ali no bairro Aclimação. E houve aí a surpresa de forma terrível, onde este homem acabou sendo surpreendido por três que chegaram atirando. E aí ele fugiu, conseguiu fugir. Recebeu o tiro em um dos braços, outros atingiram de raspão o corpo dele, ele recebeu o atendimento médico e a polícia está aí dando uma resposta em relação a esse crime registrado. E o que chama a atenção são as marcas dos disparos, né? Foram muitos os disparos, agora o trabalho que é feito da perícia que isolou a área, os peritos estiveram no local para verificar quantas cápsulas foram deflagradas e o trabalho agora de investigação, de inteligência é feito aí por todos os agentes e a gente está acompanhando de perto. Que situação! E comecinho da manhã aqui na cidade de Uberlândia.